Vamos desligar tudo aqui. Bom dia pra vocês. Boa noite pra mim, tá? Hoje sábado à noite. E vocês estão querendo me enlouquecer com esses vídeos que vocês me mandam. Só pode, só pode. Já me explodi ontem de ódio no que eu vi. Ah, não vai sair? Tá, demorou, maluco, demorou. Mandei pra sair, saiu, ficou se amarrando, sinto muito. E hoje me mandaram outro vídeo de um repórter falando do CEO da Uber, cara. O CEO da Uber que pegou e disse que agora o planejamento pros próximos anos é aumentar e muito a cartela de clientes e os aplicativos. Eu não sei nem se esse vídeo é antigo, se é novo. Não fui pesquisar porque também não tô com saco, fiquei com raiva também. Mas o repórter dizia assim, explicava o que o CEO da Uber falou, não de uma forma oficial pra todo mundo, mas onde ele tava, numa convenção de sei lá o que, da onde. Acho que é aquele, lá na Checheca lá, Chechecha Chobbs, que é esse cara aí, tá? É, que ele pegava e dizia que tem que catar agora as classes mais baixas pra rodar no aplicativo. E como fazer isso? Como fazer isso acontecer? Fazendo com que dividam as viagens, as viagens não sejam só uma pessoa dentro do carro. Ou seja, o próximo tacaço no nosso vai ser a volta do Juntos, então, ali na frente. O Juntos vai voltar. E ele ainda dizia que o principal é a insistência disso. É a insistência disso pros passageiros entenderem que isso é importante por causa também da sustentabilidade, não sei o que, porque daí mais gente num mesmo carro é sustentável e papapá e pipipi. Um monte de baboseira, esse cara foi falar em algum lugar de novo. Engraçado que eles se preocupam com o passageiro aceitar isso. Ficou bem claro na fala do cara, assim. O passageiro aceitar isso. Por nenhum segundo eles falaram se o motorista gostaria, se pro motorista faz diferença, se o motorista gosta ou não gosta. Ou seja, eles contam que o motorista vai fazer o que a empresa colocar e ponto final. É isso que eles contam. Qual é a tua taxa de aceitação? Pensa, qual é a tua taxa de aceitação? Ah, eu sou diamante, tenho 60% de aceitação. Tu não é um desses que faz o que a plataforma quer? O que eles querem? Não é contigo que eles contam pra fazer Uber juntos? Ah, não vou fazer Uber juntos! Vai acabar fazendo. Porque às vezes vai contar isso na tua taxa de aceitação pra tu ser diamante. Que não te dá praticamente bosta nenhuma de diferença. Ah, e tem os turbo. Cara, eu não tenho turbo. Tô chegando em casa agora. Escolhi, 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 escolhi. Minha taxa de aceitação é 4. Ou seja, a cada 100 corridas eu faço 4. Cheguei aqui agora, tá? Consegui fazer 2 reais com a E. Me fundi, me fundi. Não fiz o valor que eu fazia antes. Sim, não. Entendeu? Mas rodei aqui, 110 KMs. Consegui passar do valor que eu queria fazer. Trabalhei muito? Não. Trabalhei das 4 da tarde até agora. São 21 e 30. Tá? 21 e 30. Entendeu? Escolhendo, 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 escolhendo. Tu fica nessa média de valor pro KM com 60% de aceitação? Ah, eu fico, eu moro em São Paulo. Tá? E o teu tempo que tu levou pra fazer isso? Se tem uma taxa de aceitação boa, é contigo que o aplicativo conta pra fazer besteira. É contigo que ele conta. É contigo que ele conta também pra não parar no dia da paralisação, dia 26. É contigo que ele conta. É tu que ele entende, infelizmente, eu não tô dizendo que é, tá? Mas é tu que o aplicativo entende que é o idiota que ele enrola como ele quer, da forma que ele quer. Porque a partir do momento que a maioria, que a maioria esmagadora, tá com taxa de aceitação muito baixa, porque as corridas são horríveis, tá? Tu tá insistindo que a tua taxa de aceitação alta e que tu tá realmente conseguindo trabalhar da forma direita? Não tá. Não tá. É contigo que a plataforma conta pra poder enforcar cada vez mais. Não só uma plataforma. Duas, três, quatro, cinco. E eles estão errados? Eles estão errados? Diz pra mim se estão errados. O que é o pessoal de Brasília lá? Agora, graças a Deus, se juntaram os dois sem vergonha lá, entendeu? Estão se mexendo, estão ajudando, fazendo manifestação, fazendo acontecendo, os vendedores de custos lá. Mas eles são grande parte da culpa, da culpa do que acontece em Brasília. Dois caras que rodavam com carro black, fazendo competição de quem fazia mais dinheiro rodando corrida 1 Real KM. Entendeu? Dois caras que ajudaram tremendamente a estragar a categoria em Brasília. Entendeu? Agora se juntaram, pelo menos agora, aparentemente, né? Eles estão fazendo alguma coisa decente pela categoria, depois de estragar. Não só ele, como vários outros. O vídeo do Dark, quem não viu o vídeo do Dark de ontem, 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 não me lembro que dia foi, tem que olhar aquele vídeo do Dark. Acho que é o último vídeo que ele postou. Um vídeo perfeito mostrando dois motoristas falando sobre a pele, querendo falar mal da pele, né? Falando que a pele não era interessante pra nós, numa rádio lá, sei lá onde é que é, numa rádio, uma TV, sei lá o que é. E os caras não conseguindo, não conseguindo se controlar na hora de se exibir, na hora de dizer que eles são bons. Não era pra falar, não era pra dizer, não, que a gente faz 12 mil reais, que a gente faz... Cara, pra que falar isso? Pra que dizer isso? Ah, eles estão mentindo? Quem sabe não estão mentindo, mas não deixaram bem claro o tanto que eles trabalham. Chegaram a falar e ficam 15 horas na rua por dia? Mas e o resto? E falar direitinho dos custos e quanto sobra e o tanto que vai piorar perto do que é hoje? Fazer uma comparação decente com o valor que o táxi compra, com o valor que o táxi cobra e que a gente faz um serviço muito parecido? Vocês estão conseguindo entender? Até a hora que esses caras, não sei se esses são vendedores de mentoria ou o que que são, são influentes, não conheço esses dois lá. Até a hora que eles estão tentando ajudar, eles acabam atrapalhando a categoria inteira. Falando numa rádio isso. Vocês acham que os passageiros que estão escutando aquela rádio que estão vendo aquilo ali? O que que eles vão pensar? O que que eles estão reclamando dessa regulamentação? Entendeu? Você tá ganhando 10 mil, vai, vai, o que que é tirar 27%? Que nem é deles o total, não consegue entender. Eles não conseguem entender, entender isso, entendeu? Enfim, gente. Enfim. Isso que eu queria falar pra vocês hoje. Se preparem pro Uber Juntos, então. Possivelmente volta ali na frente. Se o aplicativo quer mais ainda, sugar os motoristas, eles vão conseguir. Tá, vão conseguir. A corrida de 5 pilas já é a maioria que toca, a gente sabe disso, né? A gente sabe que toca, toca, toca sem parar. Não sei quanto é que vai ser essa corrida pra esses passageiros, fazer o Uber Juntos de novo. E obviamente quando entrar essa categoria, se entrar, se voltar, vai voltar com valores atrativos pra convencer os motoristas a fazer as corridas, né? Vai voltar com valor atrativo, vai vir com coisa interessante, vai valer a pena tu pegar um segundo passageiro. O aplicativo vai ganhar cada vez mais nas tuas costas e depois vai sugando, 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 te enforcando, 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 até não poder mais. Sabe que eu já tava pensando como tá tocando menos o meu 99 Pop? Eu tava aqui pensando como tá tocando menos o meu 99 Pop? O que que pode, né? Hoje eu fiz bem dividido. Fiz metade, metade, metade num e metade num outro. Eu lembrei porque que tá tocando menos. Muito menos 99 Pop. Porque eu desabilitei, há uns quantos dias aí, desabilitei o negocia. Tu desabilita o negocia, parece que tem paz no teu cérebro. Tem paz no teu cérebro, entendeu? Essa é a verdade. De tanta merda e tanto lixo que toca no negocia. Ainda mais se tu tiver com o dinheiro ativado. Então, meu Deus do céu! Entendeu? Eu tô com os dois só no cartão e desativado o negocia. Só faltou pra ficar melhor, a Uber dá a opção da gente poder desativar aquele lixo do radar de viagem. Dá a opção de tu desativar. Aí tu vai ter um pouquinho mais de paz na tua cabeça. Porque o aplicativo toca, 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 toca. Sim, horário decente, né? Horário decente. Tô falando horário decente. Não é o dia todo, né? Os horários que eu trabalho, trabalho horário de pico realmente hoje só. Tá? Que enlouquece a cabeça. Entendeu? Toca sem parar. Tudo corrida que não presta. Que não vale pra não fazer. Ontem eu tava tão irritado, tão irritado, que ontem eu decidi fazer diferente. Ontem eu resolvi pegar corridas mais... Como é que eu ia dizer? Que eu ia ficar trancado no trânsito, mas que estavam pagando bem. Que coisa que eu não faço muitas vezes. Tipo assim, ó. Corrida de 6, 7 km, né? 30 minutos, 30 reais, por exemplo. Entendeu? Ontem eu peguei duas dessas. Depois peguei uma dessa boa pro aeroporto. Cheguei no aeroporto. Tocou uma pra Novo Hamburgo. Coisa que eu já não tava ainda há muito tempo. 32 km, 33 km por 70 reais, acho que era. Entendeu? Me fui embora. Só pra dar um alívio pra cabeça. Porque eu não aguentava mais os troços tocando sem parar na minha cabeça. Eu só não conseguia escolher nada. Entendeu? Ou seja, o aplicativo ele vai te enlouquecendo. Te enlouquecendo, te enlouquecendo. Imagina com Uber Juntos, se botar também mais Uber Juntos. Como é que vai ser? Quem sabe Uber Juntos no início não vai nem contar pra tua taxa de... Tu pode recusar na boa sem afetar tua taxa de... Tua taxa de aceitação. Vamos supor, tá? O Juntos no início. Tudo pra te convencer a aceitar as corridas. Se realmente voltar. Né? E a chance é essa. A chance é muito grande isso acontecer. Enfim. Trabalha tua mente. Trabalha tua cabeça. Né? Participa das manifestações no dia 26. Faz o possível pra participar. Sei que quem tem outras atividades aí tem mais dificuldade. Mas pelo menos não liga o aplicativo. Né? E isso é muito importante. É muito importante pra nós. Se isso não for grande. Não for grande. Tá? A chance de todo mundo tomar junto é grande. E muita gente vai tomar de qualquer jeito, tá? Muita gente vai tomar de qualquer jeito. Gente aí que tá fazendo... Que faz algumas coisas que não são... Vamos dizer que assim... Quem tem serviço com exclusividade. Tem várias funções que exigem exclusividade. Só pode trabalhar nisso. Tá? Algumas de segurança pública sabem o que eu tô falando. Vocês não vão poder mais fazer aplicativo provavelmente. Entendeu? Tem uma galera aí que tá fazendo outra coisa que é mais errada ainda. Tá? Que tá encostado nos INSS da vida fazendo aplicativo. Também não vão conseguir mais. Grande parte das funções... Tu não pode ter outra... Outro INSS tá pagando. Pelo menos até hoje. Não sei se isso vai mudar. Também não se sabe se vai continuar trabalhando. Ou seja, se isso... O importante é você retirar essa urgência primeiro. Aí depois refazerem essas coisas como vão refazer. Sei lá eu como. Entendeu? De preferência com MEI em vez do INSS. De 27,5%. Né? Preferência com MEI. Né? Mas eu acho que isso aí vai ser bem difícil que aí. Bem difícil que aí. Mas tem muita coisa. Muita coisa. Eu vou parar de falar. Porque eu cheguei em casa aqui. E eu... Minha cabeça... Vocês estão vendo, né? Eu tento falar de uma coisa e já chego lá na outra. Nesse jeito. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino. Espero que tenham gostado do vídeo. Do conteúdo. É. Conteúdo não é tão bom, né? Conteúdo não é tão bom, não. Não é tão bom. É meio desanimador. Ultimamente. O pessoal reclama e me pede. Vou ver. Faça uns vídeos mais animados. Faça uns vídeos... Faça uns vídeos positivos. Pelo menos um, dois vídeos positivos. Me dá motivos pra fazer vídeo positivo, por favor. Obviamente. Eu tenho saúde. Graças a Deus. Família tá bem e tal. Tudo certo. Isso sim, por isso eu sou grato a Deus e agradeço todo dia. Mas tô falando que envolve aplicativos, tá? Envolve os aplicativos aqui. Entendeu? O que que é positivo? O que que tem de positivo? As últimas notícias são positivas? São? Pensem nisso. Esquece do like no vídeo. O que que é positivo?